De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. É por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em parceria com diversos hospitais, realiza a campanha Dezembro Laranja. A ideia é alertar a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Nesse sábado, haverá mutirão de atendimento em várias cidades, incluindo Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, entre 2018 e 2019, serão diagnosticados mais de 165 mil novos casos de câncer de pele não melanoma. Para diminuir a incidência da doença no país, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha Dezembro Laranja. E quem vai falar para a gente mais sobre as ações previstas nessa campanha é a doutora Maria Luíza Pires de Freitas, que é coordenadora regional da campanha Dezembro Laranja. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo é a detecção precoce do câncer de pele e conscientização de toda a população sobre as formas do câncer de pele se manifestar e as formas de se evitar esse câncer. Quais são as formas de prevenção? Isso. Então, tem várias formas de se prevenir. Uma delas é o uso diário do protetor solar, com fator de, no mínimo, 30 de proteção. E, além disso, a gente complementa essas medidas com o uso de chapéu. O chapéu de preferência de aba larga. A aba larga, a gente entende, 7 centímetros ou mais. Boné, óculos e roupas adequadas. E é bom evitar também o horário que o sol está mais... Esse horário é o horário onde a radiação é mais nociva para a pele, que é o horário entre 10 e 16 horas. O câncer de pele tem cura, doutora? O câncer de pele tem cura. Se ele for diagnosticado precocemente, a taxa de cura é, inclusive, bem alta. Agora, a primeira ação do dezembro laranja é um mutirão para diagnóstico da população em relação ao câncer de pele. Mais de 4 mil voluntários, médicos dermatologistas voluntários em todo o Brasil estarão à disposição da população. E eu queria que a senhora falasse sobre esse mutirão. Sim, a campanha vai acontecer nesse próximo sábado, dia 1º de dezembro. Em Minas Gerais, nós vamos ter 14 postos, dois deles em Belo Horizonte, sendo um no Centro de Especialidades Médicas do Hospital da Santa Casa e um outro no Hospital das Clínicas da UFMG. A campanha vai acontecer de 9 às 15 horas e toda a população está convidada a participar da campanha. Em todo o estado também terão postos. Quem quiser saber mais onde são esses postos, tem algum site, algum endereço ou telefone que possa ligar? Sim, no interior são mais 12 postos distribuídos nas cidades do interior e basta acessar o www.dezembro-laranja.com.br. Muito obrigada, doutora. Como a doutora Maria Luíza falou, protetor solar sempre, independente se é verão, outono, inverno, sempre. Vanessa Aníncio, para o Horizonte Notícia. Um novo roteiro para a história dos brasileiros mais antigos pode ser o resultado de um trabalho de cientistas de diversos países. São novas descobertas sobre a pré-história de Minas e das Américas, a partir do rico material encontrado em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Veja agora na reportagem de André Cristino. Até agora, a origem dos primeiros habitantes das Américas parecia estar definida. A teoria do Walter Neves, que é um paleontólogo, um arqueólogo, digo, mineiro, que trabalha em São Paulo, era que houve duas levas migratórias. Uma, vamos dizer assim, com conotação mais negroide, que seria emparentada com uma leva que foi para a Austrália dos aborigens, e uma segunda, posterior, que teria dado origem aos ameríndios, aos índios americanos. Mas pesquisas recentes apontaram uma novidade que pode mudar tudo o que se sabia. Graças ao trabalho de Peter Lund, dinamarquês que morou em Lagoa Santa por 46 anos e encontrou fósseis dos primeiros habitantes do continente. Luzia ainda é a brasileira mais antiga conhecida. O crânio dela é datado de 11.400 anos. A novidade é que uma pesquisa feita com DNA apontou que os traços dela não estão ligados aos africanos, mas sim aos índios brasileiros. O grupo de pesquisadores foi formado por cientistas de vários países, entre eles Dinamarca, onde está grande parte do acervo de Lund e Brasil. O ano passado, o professor Esker Willersleff, que é o líder do grupo de pesquisa na Dinamarca, que é onde foi desenvolvida a técnica de análise de DNA antigo, visitou aqui em Minas Gerais, a convite do professor Fabrício Santos do Instituto de Ciências Biológicas. E numa outra visita, nós tivemos a oportunidade de irmos à Lagoa Santa, e aí que então ele ficou conhecendo o acervo do Museu da Lapinha, que tinha então esses esqueletos que foram encaminhados para a parte dos crânios, dos esqueletos, foram encaminhados para a Dinamarca para análise de DNA e para datação. Lagoa Santa é o berço da arqueologia no Brasil, graças ao solo calcário, que contribui para a conservação dos fósseis. Isso aumenta a necessidade de proteção da área e desenvolvimento de técnicas de análise. As análises que são feitas, elas destroem o material. Ou seja, na medida em que a gente possa otimizar os processos de análise, ter o maior número de resultados possíveis, é mais vantajoso, porque se a gente destrói as amostras agora, daqui a alguns anos não vai ser mais possível fazer as mesmas análises ou outras. Então, o processo tem que ser muito bem estudado, muito bem otimizado, para que os melhores resultados sejam tirados dessa vez. Um novo personagem dessa história mostrou a cara recentemente. Luiz foi o último fóssil a ser revelado. O esqueleto foi encontrado em Matosinhos. E é mais uma peça nesse grande quebra-cabeça sobre a origem dos povos americanos, que não tem prazo para ser concluído. Agora, é encontrar, vamos dizer assim, uma teoria, uma proposta, que case ou una esses dados diferentes que chegaram ultimamente. 100 artistas de diferentes gerações, estilos e técnicas em cerâmica trabalham juntos há 20 anos. O grupo realiza na capital mineira mais uma edição da Feira de Cerâmicas de Belo Horizonte, um espaço de exposição, comercialização e troca de saberes. Os corredores coloridos do mercado central deram espaço à delicadeza de peças feitas à mão por artistas de todo o estado. O espaço recebeu a 33ª Feira de Cerâmicas de Belo Horizonte. Acho que essa feira consegue reunir um pouco do que é produzido em Minas. Aqui a gente consegue ver essa variedade que é que a cerâmica proporciona. Todo mundo trabalha com o mesmo material e cada um tem um trabalho totalmente diferente. É uma maneira de divulgar o trabalho de cada um. Várias pessoas trabalham com ateliê, com aulas, workshops. E eu acho que é importante principalmente estar aqui no mercado, que é um espaço tão bacana de Belo Horizonte. Participam da feira 46 ceramistas de BH e de mais 8 cidades do estado. A Regina participa desde a primeira edição, sempre expondo a mesma técnica. Os árabes que levaram essa técnica para a Espanha fazem umas cobrinhas da própria argila e fazem os desenhos. E aí colocavam a tinta dentro daquele desenhinho, com aquela cerquinha. Por isso o nome corda seca, tá? É a técnica que eu mais gosto. É uma técnica diferenciada, que dá trabalho naturalmente, mas ela é a típica técnica da cerâmica, de pintura. Além de saborear o tradicional fígado congeló, aqui no mercado, o visitante ainda tem a oportunidade de participar de oficinas gratuitas e de demonstrações das técnicas utilizadas nessa arte tão presente no nosso dia a dia. O barro, na forma de cerâmica, ele é uma coisa muito plástica, muito versátil. O que você pensar, você pode fazer com ele. Bancos, cadeiras, objetos, esculturas, decoração. Às vezes a gente não presta muita atenção. Hoje em dia o barro está presente, inclusive, em motor de carro, fazendo peças especiais. É, mas a beleza de todo este trabalho é resultado de horas de dedicação. É um trabalho, mas é muito prazer também, né? Você abrir um forno é uma sensação indescritível. Por mais que você saiba que aquele esmalte vai ficar azul, mas aquele azul te enche o coração quando você abre o forno. E foi nesse prazer que a Flávia encontrou há três anos a terapia perfeita. A cerâmica, né, é um desafio pra qualquer um, porque ela nos faz ter paciência, muita paciência, amor, né? E a gente não pode esquecer que aqui, ó, tem o trabalho de uma mão, né? E que se essa mão não tiver sentimento, não sai. Então, assim, eu sou apaixonada com cerâmica. Não só, ela está no lugar certo. Estou no lugar certíssimo. A feira de cerâmicas vai até o próximo domingo no Mercado Central, de 7 da manhã às 6 horas da tarde. Tradicional no fim de ano da capital mineira há 12 anos, a cantata de Natal da Assembleia Legislativa do Estado será na próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro. Neste ano, o espetáculo terá recorde de participantes. Serão 300 vozes de 23 corais. O evento gratuito reúne corais de instituições públicas, privadas e independentes. A cantata de Natal terá participação voluntária de coralistas e regentes e participações especiais da Orquestra de Câmara Opus, do cravista Antônio Carlos de Magalhães, do tenor Júlio César de Mendonça e da soprano Emanuele Cardoso. A celebração da diversidade também ocorre no repertório das 13 canções, que inclui músicas clássicas eruditas, canções de Natal e peças de tradições culturais variadas. O espetáculo, que será transmitido pela TV Horizonte, será às 7 horas da noite, de quarta-feira, 5 de dezembro, no Hall das Bandeiras, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. O programa de hoje termina agora. Para rever esse Horizonte Notícias, acesse o nosso site, é tvhorizonte.com.br. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho